Música O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pudim sem leite condensado e sem açúcar e fica maravilhoso até que enfim uma receita pensando em você aí que tem diabetes que não pode comer açúcar né e que a gente pode comer um pouquinho mais também que não engorda, um pouquinho mais que não engorda tá? Vamos lá? Vamos pra receita? Mas antes se inscreve, deixa o like, deixa aquele gostei, compartilha aí nas suas redes sociais e vamos pro vídeo Então vamos lá meus amores, primeiro passo, uma calda sem açúcar é claro então aqui a gente vai precisar de meia xícara de chá de adoçante para uso culinário tá? ó, essa xícara aqui, a medida dela é de 200ml, então 100ml confundi um pouquinho aí a cabeça de você que essa aqui é de 200ml, essa aqui é de 100ml tá? ó, deixa eu colocar o açúcar aqui açúcar não né, é o adoçante, a gente acostuma tanto com açúcar que esquece que tá usando adoçante 50ml de água vamos mexer e levar pro fogo pra fazer uma calda tá? vai ficar uma calda igual de pudim mesmo vamos lá a gente vai deixar aqui no fogo até formar uma calda de caramelo na cor de guaraná não mexe tá gente? deixa aqui, não precisa ficar mexendo não olha aí, começou a mudar de cor já já começa a caramelar tá? ó, é diferente do açúcar gente, você vai ver que vai fazer uma crostinha e você vai ter que pôr mais um pouquinho de água e ir derretendo mas eu vou ensinando aqui pra vocês deixa só ficar na cor de guaraná, já reserva aí 50ml de água pra gente colocar ó aqui gente, começou ó a água senão, você não vai conseguir a cor do caramelo que você precisa ó, colocou a água de novo, depois que formou aquela crosta agora já tá na hora de desligar não vai ficar aqui uma calda grossa, viu gente? vai ficar essa caldinha aqui ó, ralinha mesmo ó se você quiser engrossar um pouquinho, vai perder muita calda então eu prefiro deixar ela assim, mais ralinha e na cor de caramelo agora enquanto vai esfriando aqui, a gente prepara o pudim então vamos lá, a calda prontinha aqui, já tá até na forminha de banho-maria agora a gente vai preparar o pudim aqui no liquidificador a gente vai colocar primeiro os ingredientes molhados, tá? quatro ovos pra não grudar no fundo uma colher de sopa de essência de baunilha duas xícaras de chá de 200ml de leite desnatado pode ser o leite integral sem ser desnatado também, mas já que é um pudim para dietéticos e pra gente não engordar, comer aí ó um pedaço bem generoso, então faz com leite desnatado duas xícaras de chá de leite desnatado e duas xícaras de chá e meia de leite em pó desnatado, tá? de sua preferência Lu, eu posso fazer esse pudim, vai, com açúcar, com leite normal e tal? pode, se você for usar açúcar, você reusa uma xícara de chá de açúcar, tá? ó, agora a gente vai bater bem batidinho isso aqui, hein? esse aqui é o nosso pudim ui gente, ainda bem que eu lembrei a tempo esqueci de dois ingredientes aqui um é o adoçante pra uso culinário como é que a gente vai adoçar o nosso pudim então vai meia xícara de chá de adoçante eu apanho dessa tampinha, viu gente? meia xícara de chá de adoçante a minha xícara, a medida da minha xícara é a de 200ml, tá? ó bem fininho esse meu adoçante união aqui e uma colher de sopa aqui e uma colher de sopa de amido de milho esqueci, gente tá bem que eu esqueci há tempo já pensou se eu tivesse colocado na forma? se você já esqueceu também de alguma coisa se é algum ingrediente muito especial da sua receita comenta aí pra eu não ficar achando que sou só eu bora lá, vou bater aqui por 30 segundos prontinho, gente muito fácil, né? ah, e se você não tiver liquidificador pode bater tudo a mão ali também que fica top, tá? aqui tem água embaixo com um pouquinho de vinagre umas duas colheres de sopa de vinagre só pra não suar muito e aqui a gente vai pôr o pudim gente, é tão surpreendente essa receita que todo mundo come e não sabe o que é diet ó agora eu vou levar ao forno pré-aquecido por 10 minutinhos numa temperatura de 200 graus vou levar por 40 minutos, tá? 40 minutinhos faz o testezinho do palito ou do garfinho enfiou o garfo, tirou, saiu sequinho é porque tá bom já volto olha aí, gente pudim ficou pronto em 35 minutinhos, tá? ó, testezinho pra saber se tá bom só enfiar o garfinho, saiu sequinho, tá bom e eu gosto que fica com essa crostinha assim por cima, gente muito gostoso agora vamos desenformar vamos nós aquela prece a batidinha olha aí, meus amores que lindo! espero que vocês tenham gostado se já gostaram não se esqueçam de clicar no like no gostei aqui embaixo da tela e compartilharem nas suas redes sociais a minha é culinária em casa oficial no Facebook e culinária em casa oficial no Instagram espero vocês lá também vamos experimentar? olha aí, gente a textura tem gente que fala ai, fica muito mole fica ruim mas ó, fica maravilhoso, gente pode fazer e a caldinha também é boa demais deixa eu pegar um pouquinho boa demais ó, a textura detalhe, se você não quiser colocar o amido de milho também não precisa, viu? é que ele fica mais consistente, ó meu Deus, eu amo pudim pode fazer porque a receita ela é maravilhosa ninguém vai adivinhar que não tem açúcar nesse pudim olha só que meia babuna peraí muito bom Chiara, quer experimentar? vem cá olha aí, fala oi, filha é, gente eu sou a Chiara do Diário da Chiara Diário da Chiara é o canal dela, gente experimenta, minha filha seja sincera igualzinho com leite condensado muito, gente muito, muito parecido mesmo igual fica delicioso, não fica? fica muito bom, hein, gente? ó meta de likes? façam que a receita é top e uma meta de likes? 700 mil likes uou! 700 mil likes é uma meta muito alta muito alta mas eu sei que vocês conseguem mas esse pudim merece, gente você poder comer um pudim aí sem culpa não tem preço não se esqueça de novo, hein, Lu? de novo, Lu? de novo de clicar no like, tá? pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo e compartilhar aí com seus familiares amigos no seu WhatsApp, Facebook, Instagram e eu vou mandar um super beijo hoje hoje o beijo vai para uma família querida do meu coração que é a família Zular é um beijo de hoje vai pra Adi Zular vai pra Estela Zular vai para Natália Zular e vai para a minha querida Marie Zular um beijo no coração dessa família linda que eu conheço em São Paulo e que já faz parte da minha família também que Deus abençoe poderosamente Marie você, a sua família e o seu lar é uma marroquina, gente, de 84 anos que cozinha divinamente beijão e agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho e a pitadinha do evangelho de hoje é Salmo 107, do 28 ao 30 e diz assim então, clamam ao Senhor na sua tribulação e ele os livra das suas angústias faz cessar a tormenta e acalma as ondas então se alegram com a bonança e ele assim os levam ao porto desejado amém meus amores se apega no Senhor porque ele tem um propósito em nossas vidas beijos no coração de cada um de vocês muito obrigada por tudo fiquem todos com Deus e até amanhã às 7 horas da manhã se precisar de qualquer receita pode entrar porque aqui a casa é nossa entra no YouTube escreve o nome da receita que você precisa na frente culinária em casa que eu vou estar aqui para te ajudar beijos até amanhã tchau 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 Obrigado.